Olá, eu sou o Carlinhos Moreira e esse é o violão para todos. Hoje vamos dar sequência à série um minuto vale muito e mais um exercício, mais uma música de exemplo que vai estar na nossa apostila número 1 para iniciantes no violão popular. A música de exemplo agora é o luar do sertão e vamos tocar apenas com três acordes, o Ré, o Mi menor e o Lá com sétimo, que você já exercitou nos exercícios anteriores, ok? É o famoso 2, 5, 1, 2, 5 e 1. O Mi menor é o 2 do Ré, o Lá é o quinto e o Ré é o 1, ok? Vamos usar o dedilhado básico, polegar, indicador, médio, anular. No Ré nós vamos dobrar, vamos fazer quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. Mudo para o Mi menor, só duas vezes. Mudo para o Lá, também só duas vezes. E recomeço tudo novamente, ok? Não. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. E aí é só repetir. E depois faremos em outras tonalidades, ok? Então vamos lá. É só um minuto. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Põe as mãos nas cordas e divirta-se porque o violão é para todos. E aí é só um minuto. Um, dois, três, quatro.